Agora que eu sei que o Savage Lee sempre vai deixar cair a Harold, então fica apelação, né? A gente sempre fica querendo ver o que é que vai acontecer agora. E aí, deixou cair? Deixou cair. Como sempre, agora foi uma intensa... Oh, meu Deus do céu! Sai pra lá, rapaz! Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá. Show, show, show. Show, e boy! Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Pronto. Agora foi uma intensa... Deixa eles cair esse escudo feão também. E que tá causando menos dano do que a que eu tô utilizando. Mas tem mais velocidade de reload, mais velocidade de tiro, um pouquinho. É, eu peguei ela aqui, mas já é alguma coisa. Ah, qual é, velho? Pera aí! Os caras adoram fazer isso, velho. Os caras adoram fazer isso, velho. Os caras adoram fazer isso. Se você tá de bombeira, o cara vai lá e... Puf! Atropela você. Lança foguetes. Interessante. Oh, uma development. Legal. Ah! Mas os caras... Os caras não aguentam, velho. Os caras não aguentam, velho. Se você tá de bombeira, o cara vem... Ah, o carro em cima de você. Será que dá pra conseguir? Será que dá pra conseguir? Vamos. Vamos. Ah, que filho da mãe. Os caras vêm dando... Ah, quero ver agora. Os caras vêm me matar. Não, 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 não. Embaixo não. Embaixo não, embaixo não, embaixo não. Tem alguém com a arra muito boa aqui. Os caras vão me matar, velho. Cadê? Deixou cair o quê? Ah, tinha uma development de fogo, mano. Isso aqui é forte. Tinha lança-foguetes. Tinha umas coisas bem fortes. Ah, meu Deus do céu. Bateu de frente agora. Já foi. E agora já foi. Deixou cair o quê? Deixou cair uma coisa... Ah... Não, 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 não. Vai me matar. Olha que filho da mãe. Esses caras não tem pena de mim. Morra aí. Vai. Filho da mãe. Olha, deixaram aquelas coisas boas aqui. Deixaram cair o Splatoon. O que mais? Uma double shooter. Esse aqui foi o que eu tava vendo. E acho que só isso. Tá bom, né? Bora. Carro de bandido. Mas antes... Quero dar um rolé aqui atrás porque pode ser que apareça a Black Queen, que é um spider gigante que pode deixar cair o Nuken. E aí seria muito legal ter o Nuken agora pra ser explodido em todo mundo. Olha o que esse cara tá fazendo aqui, velho. Olha o que o cara tá usando. Eu nem sei que diabos é aquilo ali. Acho que é algum Splatoon, alguma coisa aqui. Dá medo de chegar perto, velho. Como é que eu chego perto de um negócio desse, velho? Sabendo que o cara vai destruir minha vida. Vai gravar pra todo mundo, velho. Eu saí de perto e os caras... Eu tô vendo que a granada vai me matar. Toma aí porrada pra você. E você também. Você também. Você também. Eu tô ligado. Cadê o mosquitinho? Já foi. Aí vocês tão vendo que o cara tá ali só perturbando. É o que que ele tá usando, velho. Eu só tô curioso pra saber isso. Tem alguma coisa ali que ele tá usando. Que só Deus sabe. É algum Splatoon muito forte. Pelo menos tá atirando três projéteis por vez. Aí você chega perto de um negócio desse. Já foi, mano. Ele morreu. Então não tem muito o que fazer, não. Vamos jogar aqui umas granadas pra ver se... Bom, o cara... Eu acho que o cara morreu. Sabe Deus que diabos ele tava usando. Deixa eu ver. Era isso aqui, ó. Era um Splatoon da... Penitro. Sendo que é brincadeira. E tem esse cara aqui que tá perturbando também, né? Sabe Deus... Ah, vai me matar, filho da mãe. Ah, pensei. Deixa eu ver o que mais caiu aqui. Ah, tem uma galera semista aqui. Ah, tem esse cara com dois... Tipo um ganzer, cara. Toma uma granada. Toma uma granada. Vai me matar. Tô vendo que vai me matar. Já tô percebendo que esse cara não vai... Brincar e servir. Sabia que ele ia me matar, velho. Eu sabia que esse filho da mãe ia me matar. O que ele tava usando? Era uma... Submetralhadora. Não, Assault Rifle. Submetralhadora não. Ah, esse cara tá com uma coisa da... De choque. Quase me perturbou. Deixa eu ver o que ele tava usando. Peraí, peraí, peraí. Era o que ele tava usando. Submetralhadora da Tidio... Do elemento de choque. Esse cara parece que tava usando uma coisa mais... Comum. Mas vai de granada mesmo. Granada resolve sua vida. Cadê era o quê? Não, a armadela era boa, mano. Aqui, ó. Era uma submetralhadora da Hyperion. E um escudo bonzinho, viu? Não dá pra dizer que é ruim, não. É bonzinho. Pois é, nada de Black Queen. Não apareceu a Black Queen aqui. Meu Deus, a velocidade desse cara. Cês viram o pique que esse cara pegou, velho? O cara veio avionado como se não existisse amanhã, velho. Ele tá usando a Deliverance. Ele tá usando a Deliverance. Filho da mãe tá usando a Deliverance. Quer ver? Deixa ele fazer um reload. Que ele vai correr atrás de mim. Você vai ver que a shotgun dele vai me perseguir. Que filho da mãe, velho. Que filho da mãe. Tá, não vou ficar de conversa com você, não. Deixa eu ver se eu consigo lhe matar mesmo assim. É, parece que vai ser necessário a coisa um pouco melhor pra conseguir fazer isso. Badmall, você vai morrer de granada, viu? Você tá perturbando muito. Tá com muito life aí. Perturbando demais. Mas você vai é de granada, viu? Foi. Só alegria. E aqui, cadê? Cadê a shotgun que ele deixou cair? Ok. Ele tava usando isso aqui. Uma Deliverance de Slag. Tava dando trabalho, viu, mano? Tava fácil, não. Rapaz, o cara tá andando em Sanctuary. Tirando onda com topnia, velho. Olha pra isso. Ah, que bobeira. Tá com topnia na mão. Como é que eu faço pra matar ele? Pra pegar esse negócio? Essa parte vai ser bem complicada. Esse cara vai me matar. Esse cara vai me matar. Esse cara vai me matar. Tô ligado que ele vai me matar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem um cara aqui dando mole. Então, pega... Ah, meu Deus. Socorro. Tem esse cara que não dá nem pra chegar perto. Porque esse cara tem uma arma tão boa. E você vai... Vai se arrebentar. Olha aí, ó. O cara tá com um sniper da Vlad. Já me liguei nisso. Ele tá usando um sniper da Vlad. E aí ele vai... Olha aí, ó. Tá vendo ali, ó. Consegui botar ele em seu Veselag. Consegui. Morreu. Quer apostar quanto que era? Esse é um sniper da Jacobs. Brincadeira um negócio desse. Aqui, ó. Sniper da Vlad. De altíssima qualidade. Brincadeira um negócio desse. Tá difícil assim, mano. Tá difícil assim. Esse cara tá com uma arma potente. Uma melhor que a outra. Toma uma granada aí pra... Pra vocês. É, uma melhor que a outra. E tem um vídeo doido aqui pro lado de cá. Eu já tô ligado. Na cola dele. Ó. Filho da mãe. Toma uma granada. Pera aí. Pera aí, pera aí. Se eu consigo... Isso. Consegui. Beleza. E quem é o doido que vem de lá? Ah, ótimo. É um BDS do Nômade. Tem uns caras aqui que não tão brincando de serviço não, mano. Tem uns caras aqui que tão na covardia mesmo. Sobrou alguém? Sobrou o filho da mãe, né? Que não devia sobrar. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto dele aqui. Aí eu jogo uma... As granadas da mãe aqui. Isso. Já foi. Já foi. Já foi. Ele já foi. Ele tava usando uma arma boa aqui, ó. Uma arma roxa. Ele tava usando o quê? Ele tava usando... Algum escudo. Isso. Da doll. Com certeza. O que mais? Uma granada de Tesla também tava usando. Os caras jogam granada. Se tivesse jogado granada em mim, eu tava destruído já. Deixa eu ver outra coisa. Aqui. Era esse sniper que ele tava usando. O Horror Show. Da Vlada, porque é um ótimo sniper. Botar esse aqui com o DB vai sair devastando todo mundo. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que ninguém deixou cair nada muito bom, não. Dando mole. Dando mole. Vai matar. Filho da mãe. Vai matar. Ei, meu Deus do céu. Alguém chegou com alguma coisa que não presta aqui. Esse cara... Alguma coisa que não presta. Alguma arma de choque. Vai perturbar a minha vida aqui. Que era o quê? Deixa eu ver. Era essa pistola da Molly, mano. Essas pistolas da Molly não tão causando uma dor de cabeça, mano. Vou pegar ela. O outro tava usando o quê? Nada demais. Ah, o cara tá usando uma Sword Explosion. Vocês viram isso? É uma Sword Explosion. Ele tá usando a Sword Explosion pra ser o inimigo. Aqui, ó. Quer ver que vai vir umas... Ah, foi. Uma Sword Explosion. Sword Explosion. Sword Explosion. Cadê? 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 Ah, que filho da mãe. Então não era esse cara, não. Era algum outro. É o cara que tá aqui atrás. É o último HPDS. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo as espadas vindo pra cima de mim? Eu não vou conseguir matar ele de qualquer jeito. Não era esse carinha. Não era o de trás. Aqui é esse cara aqui que tá com a Sword Explosion. Aqui, ó. As espadas vindo pra cima da gente. Mano, peraí, peraí. Uma Sword Explosion. Muito, muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo. Essa arma é muito, muito legal, mano. É uma das melhores armas do jogo. E com o Krieg fica muito bom mesmo. Vamos pegar ela aqui, que ela é só sucesso. Mas os caras tão usando outras malvadezas aqui que... Ah, será que eu consigo me livrar desse cara antes de ele me matar? Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Será que a Sword Explosion consegue me salvar? Será que consegue me salvar? Não, não, não. Quase! Ah, faltou nada. Oh, ele deixou cair um Horda. Que é um escudo junto com o Law. Dá pra fazer um build bom de combate com o corpo. Ele tá usando um escudo único. Legal. Ah, agora o bicho pega. Meu Deus, alguém tá usando alguma coisa muito errada. Todo mundo tá usando coisa errada ali. Não é só um, não. É todo mundo. Tem gente com topnia, tem gente que eu acho que tá usando Held. Não faço ideia do que que tá acontecendo ali nessa bagunça. Mas eu sei que tem alguém usando alguma coisa errada. Com certeza rolou uma Held. Ah, era uma Madhouse. E era um topnia mesmo. Esse cara vai me matar, né? Ah, é o mal dessas armas muito fortes. E o cara ele mata com uma porrada só. Ué, cadê o maluco? O maluco se escondeu ali, ó. Ah, filho da mãe. Tá ali, ó. Escondido. Aí agora eu fico aqui. Tudo arrebentado. Tá certo. Tudo bem. Daqui a pouco ele pega. Tranquilo. Cara, deve estar usando um sniper rifle da Hyperion. Que bom esse aqui, ó. Roxo, brincadeira o negócio desse. Venha, topnia. E venha, Madhouse. A parada é tão forte que eu explodi junto. Foi. Já era pra você, irmão? Já foi pra você, irmão? Já foi. Cadê? Tava usando o quê? Era uma coisa sinistra que eu tô ligada. Ah, um spinning gun. E um escudo bom. Dash. Didion. O cara tava causando uma boa aqui, ó. Vou usar um pouco dessa Homing Tesla aqui, um pouquinho, pra ver se... Como é que funciona o negócio. Granada em Tesla. Me ajude um pouquinho. Pra ver se eu consigo matar esses caras. Só um pouquinho. Ah, ele tá usando... Eu não acredito, velho. Será que ele tá usando uma Layuda? Tudo leva a crer que sim, velho. Tudo leva a crer que sim, velho. Não, não. Não era Layuda. Tudo bem, tudo bem. Era outra coisa. Mas era um sniper da Vladoff também. Embora não fosse o Layuda. Meu Deus do céu. O cara tá... Destruído aqui. Brincadeira um negócio desse. Estamos aí. Já foi. Já foi você. E agora a gente tem que conseguir... Causar um pouquinho de dano nesses caras aqui. E tá... Tá sinistro. Eu vou me explodir, eu tô vendo. Esse cara vai me matar. E... Isso sobrevive. Não sei como. Tem outro maluco desse aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Primeiro eu preciso... O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Pera aí, pera aí. Dá tempo. Dá tempo. Tranquiliza. Relaxa. E... É errando assim também? É difícil. Não! Filho da mãe. E é... Guarda esse tipo de coisa que fica difícil. Você chega perto dos caras. Tá vendo que os caras... Vão simplesmente... Lhe matar com uma porrada só. Você não tem muito o que fazer. Ah, consegui matar. Tem gente com blaster. Tem gente com... Com o nome daquilo. Com... É... Lança-foguetes e tech. Tem gente com tudo que você imagina aqui. Tem. Tudo que não presta, os caras estão usando. Pera aí. Vamos ver se eu consigo... Acertar e ser feliz. E eu vou me matar. Tô ligado. Vamos. Ah, o cara morreu. Eu não acredito nisso, velho. Pô, pera aí. Faz isso comigo não, velho. Faz isso comigo não. Venha pra cá. Venha pra cá, venha pra cá. Isso! Isso. Isso. E você também foi morto. Beleza, só alegria. Deixa eu ver que esses caras deixaram cair, pelo amor de Deus. Injector. Uma... Submelevalent Grace. Tá legal. Não falei que tinha coisa e-tech aqui. Um blaster. E o outro com um panorama. Deixa eu ver. E o outro com essa Stalker. Tá legal. Opa, deixou cair até um... Uma relíquia aqui. Difícil cair relíquia com esses caras. Um... 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 O que é isso? Amazão! A luta aqui tá feia, hein O negócio que tá aqui tá Tá muito complicado Tem um doido aqui que Já foi também Ih, eu acho que alguém deixou cair uma coisa muito boa O cara O cara deixou cair uma tatu Eu me liguei que ele tava usando alguma coisa diferente Eu me liguei que ele tava usando alguma coisa Eu conheço esse padrão de tiro Eu me liguei que esse cara tava usando alguma coisa diferente Aqui, ó Uma submetralhadora de Seraph Que deixa cair isso aqui é o Hyperions Que é muito, muito legal isso aqui Opa, tem mais aqui O cara deixou cair uma Bone Shredder Esse aqui deixa cair o Bonehead Lá perto do Saturno Boa arma também, boa arma mesmo É, o cara tá aqui com Lança foguetes, lança granada Só com a malvadeza Brincadeira o negócio desse Só tem malvadeza aqui E você também que eu tô ligado Cadê o doido Não tá nem pra ver onde é que tá o inimigo Bora, todo mundo Sem perturbação Ah, perdi a Perdi o timing do Do Da habilidade do Krieg aqui Mas também quando bate Rapaz A habilidade do Krieg Quando bate é Absurdamente forte O que é que é que tá? Nada pra você, nada pra você E nada pra você, já foi Meu Deus do céu, eu me explodi, me explodi Não, tô vivo, nem sei como Mas tem esse cara vindo aqui E ele vai me matar, não Não Ah, que filho da mãe, ele vai fugir de mim? Não, não, não Não fuja, não, não fuja, não Não fuja, não Isso Tava usando o que, psicopata? Era só uma sumetralhadora de choque, mas também Os escudos Dissolvem com esse tipo de coisa Que foi isso, mano? Rapaz, que foi isso? Me atrapalha Assim, desse jeito, rapaz Olha a galera que tá ali Só veja isso Só veja a quantidade de inimigos Que tem ali Meu Deus do céu Verão, Carol Sabe a ladra Foi isso que eu acho E agora Travam Eu vou 死 A Como sempre, essa é a parte da apelação máxima. Se eu vou jogar 17 granadas nesse cara, quero ver se ele vai aguentar a pressão de 17 granadas. Vamos ver, vamos ver. Talvez ele aguente, viu? Talvez ele aguente, porque eu tô vendo que o bicho é resistente, filho da mãe. Talvez ele vai aguentar, viu? Vamos ver se ele vai aguentar agora, junto com... É, e parece que aguentou, viu? E parece que aguentou, viu? Parece que o filho da mãe é forte mesmo. Vamos lá, a gente vai conseguir se livrar dessa. Opa, ótimo. Agora a gente vai usar todo o potencial do Krig, junto com a habilidade especial dele, junto com o Sand Bloodlust. Quer dizer, subiu uns 300% aqui o dano. Foi absurdo. Então agora é a hora de sair na mão aqui com o resto da galera. Ó, Roland. Agora é com você, viu? Na moral. Me deixe de fora agora. Já sofri bastante. Isso. Agora eu preciso fugir daqui, porque agora é com o Roland, meu irmão. Não tem mais nada a ver com isso aqui, ó. Já fiz o meu papel. Tchau, viu? Agora é vocês que se entendam. Claro, o que eu vou fazer? Vou jogar mais uma granada aqui nos caras, que... Saber se eu sou filho de Deus, né? Tomar aí mais um bocado de granada pra vocês. Jogar um slag também, que ninguém é santo. Né? Vai slag, uma granada na manha. Sai explodindo todo mundo. Só, beleza. Tem um badass aqui. Deixa eu ver se eu consigo matar esse maluco aqui. Não tô conseguindo mais. Já perdi aqui o time. Você conseguiu... O negócio do Krieg é... Você precisa conseguir... Treze... Sem de bloodlust. Que é o que eu já tenho aqui. Precisa ser sem de bloodlust, mas... Você matar um inimigo com dano por granada. É isso que você precisa fazer. Você conseguiu isso? Beleza. Você vai ter lá o dano absurdo que você precisa pra conseguir matar todo mundo. Não conseguiu isso? Vai ficar difícil pra você. Porque o Krieg precisa ter uma sincronia muito boa com tudo. Pra o negócio conseguir funcionar direito. Então agora, vamos. Vamos. Beleza. E deu certo, meu irmão. E deu certo. Opa. Coisa única aqui? Não, 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 não. Foi só impressão minha. Mas tem umas arminhas boas aqui. Opa, o cara deixou cair o que aqui? Uma Hex. O cara deixou aqui no mole. Ninguém viu. Tá escondidinha. Isso aqui é uma arma especial do DLC do Sir Hamlock. Não sei se dá pra conseguir ver aqui. Deixa eu jogar alguma coisa fora. Porque aí eu consigo mostrar pra vocês com mais tranquilidade. Jogar fora o que aqui, meu Deus do céu? Não dá pra jogar fora. Deixa esse sniper aqui por enquanto. Só pra mostrar essa pistola. Essa pistola tem uma velocidade de tiro muito baixa. Você vê que o fire rate dela é 1.1. Mas o dano dela é muito alto. Então isso compensa um bocado. Arma única do DLC do Hamlock que o cara tá usando aqui. Na manha. Caiu. Por isso que é bom ver as armas azuis também. Não só as armas douradas ou roxas. Beleza. Vamos fazer uma pausa. Valeu, pessoal. Tudo bom? Aquele abraço. Tchau. Que eu vou voltar mais pra vocês. Fui!